E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Esse vídeo faz parte dos cortes da participação do Aftermath no Galápagos Spoiler Fest Pocket. Ou seja, a live que rolou lá na plataforma roxinha. E, pô, tu não sabe que o Aftermath está há quase dois anos lá na plataforma roxinha fazendo live todo dia. Vai lá, clica no coraçãozinho pra seguir e escorrega o Prime pra fortalecer a gente. Então, aqui vai ser um trecho da live que participou Davi Coelho, Alan Farias e o Rafael Veri, o Parma, conversando sobre o Spoiler Festival. Também vai ter os anúncios que a gente fez, né? Mas tá divididinho pra você ir só naquilo que você tá mais afim de saber. Mas antes de começar o vídeo, vamos a um papo rápido aqui. O Aftermath tem um plano de apoio lá no PicPay. Você pode ir lá, digitar por AftermathBG, e escolher qualquer um dos três níveis que já ajudam a gente absurdamente. Em todos eles, você participa de sorteios e do grupo exclusivo no WhatsApp pra ter papo comigo. Então vai lá, procura pela gente e dá aquele fortalecimento. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, a mais nova parceira do canal, uma loja online maneiríssima no sul do país, que você pode ir lá, escolher o seu jogo, que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra você. A Turlos, que faz camisas iradas relacionadas a jogos de tabuleiro. A Bolsa, pra você carregar seus jogos com segurança. E que eu sorteio mensalmente pros apoiadores do PicPay aqui do canal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda, com aqueles componentes 3D bonitão, pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha naquele grupo do WhatsApp dos teus brother. Beijo, forte abraço. Se eu for sair de casa, mete-lhe a máscara. Até mais. A necessidade do Spoiler Festival, ela nasce da nossa... da gente não ter como estar junto em eventos pra anunciar? Ou era uma ideia que a Galápagos já vinha aqui assim, já de, pô... né, vamos fazer a parada acontecer? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, né. Porque, primeiro, que a Galápagos tem uma fanbase, né, vamos colocar dessa forma, e uma rede de clientes muito grande, né. Então, a gente atende, basicamente, todos os públicos, né. Então, você tem jogo pra todo tipo de jogador, desde os compromissados até o iHarder, né, como a gente aqui, a galera que gosta de jogar e joga muito. Mas eu acho que foi um mix dos cenários, né, cara. Tipo, meus eventos estão fechados. A gente precisa conversar com o público, precisa apresentar produto. Então, como todas as empresas, a gente acabou migrando pro formato digital e funcionou super certo. E, querendo ou não, a gente acabou criando uma identidade própria nesse sentido, né. Sim. E eu acho que não é nem uma live, é quase um programa de TV, né. Sim. Que tão bem pensado, bem estruturado. Então, eu acho que o objetivo final é esse mesmo, é conversar diretamente com o nosso público, né, que é muito amplo. Então, por isso que a Spoiler Fest tem, assim, essa cara de... mostra desde o levinho até o mais pesado, né. Sim. Acho que é pra conversar com todo mundo mesmo. Então, acho que foi a solução... Acho que um pouco dos dois, Fabrício. É. Você consegue, você consegue aí navegar nesses espectros, né. E é isso que você falou. Quando a gente fez o bate-papo lá no Covil, um dia antes do Spoiler Festival, eu não votei no Pax Pamir, porque pra mim não faz... Não, ó. Isso não vai ser a cara da Galápagos, né. Aí eu fui lá e quebrei a cara, ainda bem. Porque é maneira de a gente quebrar a cara com coisa maneira, né. Com uma informação maneira. Que foi o que aconteceu. Você ter um jogo desse patamar, que não é um jogo pra qualquer um, antes que alguém fique ofendidinho, se não for pra você, tá tudo bem. Tá tranquilo. Você não é melhor nem pior do que ninguém, se não é um jogo pra você. Tem um monte de jogo que é muito mais simples que não é pra mim. Tá? Mas é isso. Ele não é um jogo, ele não é um jogo, assim, tipo assim, pra todo mundo, todo mundo vai olhar, vai curtir, vai cair dentro. Né? E então, isso surpreende a gente. E pra mim é mais um recado que a Galápagos fala, que tipo assim, a gente tá olhando tudo. não vem com esse caô de querer estereotipar que a gente vai querer botar só double no mercado, double da Patrulha Canina, do Harry Potter. Não, a gente não quer só essa parada, a gente vai navegar nesses espectros também. Concorda com ele? Concordo. acho que, inclusive, eu quero concordar, já descongordando, e fazer meu papel de imprensa marrom aqui. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês sobre o formato da live. Posso, Jair? Para e não manda a resposta dessa aí. Joguei? Pode falar pra ladrão aqui? A bomba caiu aqui agora, né? Eu tô trabalhando pra usar a frase célebre do Tropa de Elite, né? Essa aí é duas piras, né? Eu não posso, né? Eu tô trabalhando. Vou fazer o seguinte, porque eu tô aqui como representante do povo, né? Agora que eu não tenho mais canal, eu quero ver o circo pegar fogo, eu tô com meu balde de pipoca aqui do lado, e eu quero saber o seguinte. Durante a transmissão... A internet tá caindo aqui. Foi a live que foi transmitida... Alô, alô, alô. Brincadeira. Foi a live marromeno, né? Live gravada, gravação ao vivo. E aí, obviamente, a interação era limitada pelo pessoal do backstage ali. Mas, o pessoal tava falando que esse formato foi o mesmo formato feito no, sei lá, no semestre passado. E teve muita reclamação do... da duração do anúncio de cada jogo, que a galera tava falando muito ali, explicando o jogo detalhadamente e tal. Enquanto isso, nós, aqui no Aftermath, estávamos debatendo o que estava acontecendo lá em tempo real. e aí, eu fiquei pensando o seguinte, por que não fazer uma live curta de anúncios e depois vários vídeos de aprofundamento de cada jogo em vez de fazer tudo junto como vocês fizeram? responde ou respondo? Respondo, posso responder aqui. Eu acho que é o seguinte, até o que foi colocado até pelo Fabrício e até pelo Alan, é um formato muito novo, né, que surgiu nesse mundo novo que a gente tá vivendo com pandemia, a ausência de eventos offline, né, eventos analógicos que a gente vai presencialmente e acabou surgindo de algumas necessidades. A gente tá na segunda edição, tivemos a primeira ainda e eu acho que é um formato novo que a Galápagos pioneira nesse sentido. Tá na primeira edição, veio experimentando, pegou alguns insights, alguns feedbacks pra melhorar, tentar melhorar nessa segunda edição e também vai logicamente pegar essas informações, esses sentimentos que a comunidade tá trazendo pra gente, que você tá trazendo agora, né, com ele também, mas é algo que a gente também já tá percebendo isso e estamos analisando também pra ter essa melhoria constante, né, então com certeza o formato já está em estudo até pra ser utilizado eventualmente um outro, quem sabe até esse que você tá propondo, né, mas uma coisa é certa, a gente tá sempre de olho aí o que a comunidade tá falando, porque o nosso papel na verdade é servir, né, então a gente quer tanto apresentar os melhores jogos que tem, que existem aí no mercado mundial pro público brasileiro, mas também a gente quer tentar prestar melhor informação, então acho que a gente estando hoje de olhos abertos, ouvidos atentos aí pra o que a comunidade fala, que todos os influenciadores estão trazendo pra gente, hoje a gente tá com um canal no Telegram muito ativo, né, então tendo um contato mais direto com o público, eu acho que é só questão de tempo, de edições, pra que a gente chegue realmente no formato filé mignon, que vai ser mais ainda revolucionário cada vez mais, e já deixo aí o parabéns pra toda a equipe de marketing, porque realmente é um desafio tocar um programa, um plano desse, né, não é algo que sai assim em coisas de um mês, dois meses, é algo que leva um bom tempo. Eu vou só complementar aí, eu vou só fazer um pouquinho aí na resposta do Parma, vai ter a réplica, é réplica, você manda a réplica, eu acho que, como o próprio Parma bem pontuou agora, é uma coisa nova, é um evento novo, então a coisa que tá se estruturando, então, meu, todo o feedback é bom, então a gente teve muito feedback positivo, assim como tiveram o feedback negativo, com relação à duração, construtivo. Exatamente, acho que o feedback é construtivo, isso foi o que a gente mais recebeu nesse sentido, então eu acredito que para os próximos, né, programas, eventos online, vai ter uma restituração nesse sentido, tanto para melhorar a comunicação e até a dinâmica da coisa toda, né, como o evento mesmo, eu acho que ele é bem estruturado, mas a gente percebeu que na duração dele, talvez ali possa ter durado um pouquinho mais do que deveria em algum caso, alguma explicação, porque eu acho que a ideia é apresentar e explicar e já meio que vender, entre aspas, o produto para quem está assistindo, mas como é um evento online, às vezes a pessoa fala, ok, já entendi, vamos para o próximo, entendeu? Acho que também tinha uma questão... Feedbacks foram construtivos, isso é muito bom. Eu acho que é uma questão de expectativa, expectativa não no sentido de expectativa do formato da live, mas de ansiedade, a palavra é melhor, uma ansiedade em saber os anúncios, então quando você fala assim, vamos anunciar seis jogos, anuncia o primeiro e leva 30 minutos para chegar no segundo, a galera já estava se rasgando de curiosidade para saber quais eram os outros, por isso que eu mencionei com o Fabrício, de que se talvez, e aí, obviamente entendendo, que primeiro você faz, vai para a rua, e esse é o maior desafio de todos como produtor de conteúdo, e conselho para quem quer botar a cara, melhor conteúdo que o seu conteúdo para a rua. É, tome pedrado. Primeiro você bota a cara, você toma pedrado, porque é isso que a gente está fazendo aqui, inclusive, é dar o feedback para a galera, para o negócio de lá. Então, a sugestão que eu tinha falado é o formato pequenininho para aliviar a atenção da curiosidade da galera e depois os formatos de aprofundamento, até pensando também em resultado de canal, de vídeo, o Alan, o Fabrício já também faz isso há bastante tempo, você está criando vídeos menores, que é cada vez a tendência, está aí o TikTok mostrando, vídeos menores, cursos super informativos, e gera mais views também, mais engajamento para o canal de vocês. Então, talvez se fizer isso, partilha de uma ideia, pode ser que não seja isso daqui a seis meses, mas porque no chat a gente via a angústia da galera ali, que fala, meu Deus do céu, se o primeiro já foi quarenta minutos, tu vai terminar daqui a dez horas o sexto anúncio. Então, a gente já comecei, a pessoa fazia a conta, a pessoa fazia a conta para ver qual é, mas cara, isso é um... Fala. É quase como a cerimônia do Oscar, então está todo mundo ali esperando para ver o prêmio da noite, para ver quem foi que fez. Mas eu acho que faz parte da experiência, faz parte da experiência, mas realmente, a gente está atento a essas observações. E cara, isso é algo que todo mundo está propenso a passar quando você vai fazer criação de conteúdo. O Aftermath está há um ano e meio aqui na Twitch. Dentro de tudo que eu li com relação ao que eu entregava já ao vivo no YouTube e do que eu entregava ao vivo aqui, a minha melhor relação era na Twitch. E por que eu vim para cá? Porque aqui eu quero mudar a forma como se entende a live sobre o Jorge Estabuleiro. Eu não quero que a live tenha hora marcada para acontecer e pauta pré-definida para acontecer. Eu não quero isso aqui. Quando eu decidi vir para a Twitch, a única coisa que tinha certa era a minha jogatina da Fiel toda quinta-feira à noite, que a gente joga um jogo digital do Table Utopia, do Board Game Arena ou uma versão digital que tenha da Steam, a gente cria isso lá. A ideia daqui é eu estou a fim de jogar alguma coisa hoje, eu abro, o chat vem bater papo, vai fazer perguntas sobre algum jogo. Foi o que aconteceu. Quando o coelho colou comigo, eu estava jogando um jogo que não tinha nada a ver. Aí de repente o chat puxou um papo, a gente bateu um papo de uma hora e meia, quase duas horas em cima do que o chat puxou. então, quando você quer ser disruptivo, será a palavra correta, coelho? Sair daquele engessamento que já está, vamos falar sobre review, vamos falar sobre isso, vamos falar, o que não é ruim porque o Fabrício, o Aftermath no YouTube faz o review dele, emite as opiniões dele, faz isso no Instagram e tal. Quando a gente quer sair disso, a gente quer, tipo assim, transformar o que eu faço aqui na Twitch como se fosse uma mesa de bar. durante o Spoiler Fest aconteceu isso, a ideia era eu, Coelho e Cacá bater uma ideia, aí chegou o Fel, chegou o Rômulo, a gente ficou lá acompanhando a live e bateu um papo. Eu não, eu não estava na ideia não. Não, tudo ou nada apareceu, não foi? Foi tu que apareceu do nada. Eu não fui convidado não. Foi o Rômulo que apareceu, o Davi apareceu. Eu nunca sou convidado. Ah, é sim, para de show. Aí a gente... Hoje eu fui convidado. A gente começou a trocar ideia antes, a gente começou a trocar ideia sobre o que a gente estava assistindo, como se fosse os amigos sentados na mesa do bar vendo o Oscar mesmo na TV, vendo um jogo de futebol na TV. Então a gente precisa um pouco navegar nisso aí. Vai ter uma galera que vai continuar fazendo um programa que nem o Coelho faz das notícias, que é sensacional, que ele pega as notícias da semana e vai falando e tal. O Jack jogando fisicamente com a Bia. Vai ter vários formatos disso. Então a gente precisa dar esse crescimento para a criação de conteúdo de tabuleiro, não achar que é só aquilo ali. É só review, é só unboxing, é só o que eu achei do jogo. Vamos falar de mercado.